Muitas coisas vêm acontecendo aqui no Bloxfruit e recentemente eu descobri algo que poucas pessoas sabem aqui no Bloxfruit, galera, e vou estar falando sobre isso daí pra vocês, tá bom? E é o seguinte, deixa só eu me localizar aqui, porque recentemente eu estou aqui no CA3, aqui no Bloxfruit, e não conheço muito bem os lugares aqui, galera. Tô começando a conhecer por agora, quando eu tava conhecendo o CA2, eu consegui level 1500 e tive que vir aqui pro CA3, e agora eu tenho que conhecer tudo novamente. E o jeito mais fácil que tem pra conhecer o CA3 aqui no Bloxfruit é fazendo as missões, né, porque cada missão vai te levando pra uma ilha diferente, desse jeito aí você acaba conhecendo todas as áreas que tem aqui no Bloxfruit. Mas tudo bem, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é algumas coisas sobre códigos do Bloxfruit, galera. Recentemente o próprio dono do jogo falou algumas coisas aí, mas antes eu vi algumas pessoas falando e eu pensei, será que realmente isso daí está acontecendo aqui no Bloxfruit? E eu fui ver e realmente estava acontecendo. E galera, seguinte, não esquece, olha aqui ó, calma aí, eu já vou explicar tudo o que tá acontecendo aqui no Bloxfruit, mas antes eu quero falar o seguinte aqui pra vocês. Comenta o seu nome no Roblox, aí você vai se perguntar, por quê? Porque eu vou escolher uma pessoa pra estar ganhando uma fruta permanente aqui no Bloxfruit, tá bom? Que é nada mais, nada menos aqui ó, Buda permanente, tá bom? Comenta o seu nome que eu vou estar escolhendo uma pessoa, tá bom? É só comentar o seu nome, por que que eu tô fazendo isso? Pra estar ajudando vocês aí, e até porque ó, vocês podem ver aqui, eu tenho aqui ó, dois, aqui três, tá vendo? Por isso que eu tô fazendo isso daí, tá bom? Pra realmente ajudar vocês aí também, só comentar o nome de vocês aí no Roblox. Muito fácil, mas tudo bem, o que que tá acontecendo aqui no Bloxfruit que eu fui descobrir não faz nem muito tempo? Foi agorinha pouco que eu comecei a descobrir isso daí no Roblox. O próprio dono do jogo, ele está colocando códigos escondidos pelo mapa do Bloxfruit, E com esses códigos, o pessoal consegue ganhar nada mais, nada menos que Buda permanente grátis aqui no Bloxfruit. Isso daí é uma coisa que eu não sabia, e eu acredito que pouquíssimas pessoas estão sabendo. O próprio dono do jogo, ele coloca alguns códigos escondidos pelo mapa, E aí o pessoal que encontrar esse código, ganha Buda permanente aqui no Bloxfruit, galera. Isso daí vocês sabiam que isso daí acontece aqui no Bloxfruit? E galera, eu tô até agora meio que, sei lá, tipo, essas coisas acontecem há muito tempo aqui no Bloxfruit, E pouquíssimas pessoas estão sabendo, e eu queria saber se vocês já sabiam disso daí ou não. Deixa eu ver o que que eu consegui ganhar. Eu nunca consigo ganhar, é, como é que fala, uma fruta mítica aqui no Bloxfruit. Aqui é sempre muito difícil isso daqui, deixa eu deixar aqui, ó, porque eu não tenho mais espaço pra guardar. Deixa eu ver aqui. A não ser se eu gastar Robux comprando ali mais espaço. Mas não sei se é uma boa ideia, não. Eu queria saber se essa loja, ela é do mesmo jeito pra todo mundo, ou muda pra cada pessoa. Por exemplo, pra mim, tem aqui, olha, tá vendo? 250 mil. Será que pra outra pessoa também tem, ou sempre é diferente pra cada pessoa? Se vocês souberem isso daí também, comenta aí que vai me ajudar, tá bom? É muitas coisas que acontecem aqui que realmente eu não tô nem sabendo. Mas essa daí do código, galera, quando eu descobri, eu falei, ué. E eu vi que isso daí já acontece tem algum tempo aqui no Bloxfruit, e eu nem sabia. Que isso, não é possível não. E comenta aí se vocês sabiam ou não, tá bom? Nossa, agora que eu lembrei, eu tô com a missão, eu tenho que ir pra outra ilha. Quer dizer, eu tenho que ir pra ilha onde eu estava, será que eu consigo ir direto aqui ou vou ir pra uma outra ilha? Deixa eu ver. É, eu vou ir pra outra ilha, é melhor eu ir por aqui, porque é o lugar mais perto. E eu vou ter que fazer o seguinte, eu consegui level 1.600, e agora eu tenho uma outra missão. Eu não faço a mínima ideia de onde estão os NPCs daquela missão. Vou ter que descobrir isso daqui. Deixa só eu vir aqui e pegar o barco. Aqui. Pronto, mil. Gastei mil com esse barco. Esse barco aqui é de Robux, né? Deixa eu ver. Onde ele está? Eu acho que é esse daqui, ó, 350 Robux. Deixa eu comprar. É, eu já tenho. É aqui mesmo, ó, 350 Robux e ainda preciso gastar mil de dinheiro toda vez que eu preciso desse barco. Mas compensação é um barco muito rápido e mil de dinheiro aqui no Bloxfrit, a gente consegue muito fácil também. O que eu quero, galera, é level 2.000. Ainda falta 399 level. Eu ia falar, ainda falta 400 level, mas eu percebi que eu tô level 1.601. Falta 399 level. E galera, comenta aí, qual level vocês estão aqui no Bloxfrit? Só pra mim saber, tá bom? O level máximo é 2.450, mas eu acho que demora muito pra conseguir. O que que é isso? Não, meu barco foi embora sozinho. Meu barco foi embora e me deixou aqui. Vocês viram isso? Não, não é possível isso, não. Eles vão destruir meu barco, não é possível. Não consigo nem subir no barco. Pronto, consegui. Deixou embora. Consegui. O que que foi isso? Meu barco foi embora sozinho e me deixou ali. Até agora eu não acredito. Essas coisas só acontecem comigo aqui, não é possível, não. Deixa eu ver, eu tenho que ir pro outro lado da ilha pra conseguir pegar a missão. Por que que eu teleportei pra um lugar bem perto? Esse teleporte aqui, eu não sei muito bem como é que ele funciona, mas parece que eu não consigo teleportar pra muito longe, né? Ó, tô tentando teleportar, não vai. Aí quando eu vou pra perto, vai. É, agora eu não vou conseguir porque eu acabei de teleportar e deve ter um tempo certo que eu consigo teleportar aqui. Mas tudo bem, deixa eu pegar a missão novamente aqui e agora eu pego uma outra missão, que eu não faço a mínima ideia da onde que é. Será que é em cima da montanha? Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver na onde que é a missão aqui agora, porque eu não sei. A primeira missão é aqui, deve ser ali pro outro lado, ou até mesmo em cima da montanha. Não sei, vou ter que descobrir isso daqui agora. Aqui não vai ser, né? Mas em cima dessa montanha eu acho que... Ah, eu acho que é. Calma aí. Eu sei na onde é, só não sei na onde é. É, não faz sentido eu falar isso, né? Eu sei, mas eu não sei. Que isso? É em algum lugar por aqui. Eu acho que é ali, olha. Tá vendo? Ou não? Não sei. Não é possível. Eu já vi, mas não sei aonde é mais. É aquilo que eu falei pra vocês, eu não conheço muito bem. É, o mapa, por enquanto eu não tô conhecendo muito bem, porque eu acabei de conseguir vir pro CA3. Aqui no Blox Fruit. Não faço a mínima ideia da onde que é, galera. É em algum lugar que quando eu... Calma aí que eu já... Calma aí que eu já... Eu acho que é aqui em cima da montanha tem um lugar. Deve ser ali. Tô sem... Tô sem energia aqui porque eu saí correndo, pulando, aí vai acabando aqui, ó. Tô com bastante vida. E agora, deixa eu ver novamente aonde eu tenho que ir pra fazer essa missão. Mas eu acho que é aqui pra cima da montanha. É um lugar que tem construção. Pensei que era ali, mas não é. Será que é aqui pra cima da montanha? Consigo teleportar? Consigo. É aqui? Deixa eu ver. Eu acho que é aqui que eu consigo a missão. Vamos ver. Vamos descobrir agora. Agora sabia que essa missão era por aqui. Só não sabia na onde. Mas sabia. É aqui mesmo, ó. Tá vendo? Tem umas construções. Eu já passei por aqui antes. E agora é o seguinte. Bora completar mais umas missões. Level 2000 ainda está muito longe. Mas ao mesmo tempo, não vai demorar muito. É só eu fazer as missões aqui que eu consigo muito rápido o level 2000 aqui no Bloxfruit. Porque eu demoro muito pra fazer as missões, galera. Completei a missão aqui. Já fui novamente pra conseguir. O que demora muito também pra essas missões é que é muito longe. Olha na onde eu tenho que ir pra pegar a missão. Aí tem que subir aqui pra depois completar a missão e depois ter que fazer tudo de novo. Mas é desse jeito mesmo aqui no Bloxfruit. É de boa. É bem de boa. Mas é na mesma ilha. Imagina se não fosse nessa mesma ilha. E outra coisa que eu acabei percebendo aqui no Bloxfruit é que em breve vai chegar uma nova atualização. E nessa atualização vai vir muitas coisas novas, galera. Eu sempre falo isso porque eu quero muito que chegue logo essas atualizações. Vai mudar tudo, galera. As novas áreas. Vai ficar tudo diferente aqui. E isso daí é uma atualização que eu quero que chegue muito rápido no Bloxfruit. Mas tá demorando um pouquinho, né? Tá demorando um pouquinho pra ter novas atualizações aqui no Bloxfruit. Mas tudo bem. Deixa só eu ir ali pra completar a missão. E eu vou ter que descer de novo ali pra pegar a missão novamente. Gente, acho que aqui eu já consigo completar a missão. Pronto. Eu já entendi como é que funcionam as missões aqui do Bloxfruit. É, eu tava falando que eu acabei de aprender como é que funcionam os levels aqui do Bloxfruit. Calma aí. Deixa eu só ver pra onde eu tenho que ir. Eu acho que é ali pra frente. Agora eu não sei onde eu pego o barco. Que isso. Eu ia falar como é que funcionam os levels aqui. Eu tenho que fazer duas vezes a missão. Eu consigo três levels. E depois, quando eu fizer mais uma vez, eu consigo dois levels. É mais ou menos isso. Deixa eu ver ali. Ali que eu pego o barco. E vamos ver o que é que eu vou conseguir ganhar aqui, ó. Tá um pouquinho longe. Mas eu vou estar conseguindo encontrar. Eu só tenho que conseguir por ali. É pra esse lado também é onde eu estou indo, ó. Mil metros de distância. Tá um pouquinho longe, talvez naquela ilha. Tá bem aqui perto, galera. Vamos ver o que é que eu vou estar conseguindo ganhar. Deixa eu ver aqui. Pronto. É. Não é possível. Tudo bem. Consigo guardar ou eu já tenho? É. Consigo guardar. Tudo bem. Mas queria falar pra vocês sobre isso aí que eu descobri aqui no Bloxfruit. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Falou. Falou.